Fala galerinha, muito bom dia, aqui quem fala é o Locha, são oito da manhã de uma sexta-feira, 1º de abril, não é mentira que eu tô gravando vídeo, mas peço desculpas pela minha ausência, mas o trabalho tá complicado, eu trampo pra caralho, então tem semana que eu não consigo nem jogar o jogo, nem fazer live, nem fazer vídeo, então peço desculpas e me acompanhe no insta, arroba lochas para mais informações. Nossa, eu acordei agora, alemão, spamando no grupo, falando que saiu uma mudança que eu li, e eu tô muito emocionado, muito emocionado, que é o Mr. Mime, virou um DPS de Psy, cara, Mr. Mime é o meu Pokémon favorito de Psy, favorito de Psy, assim eu tô, o meu DPS é o Mr. Mime, entendeu? Que da hora, que da hora, sério, eu tô muito feliz com isso, eu vou ter que fazer um Mr. Mime agora, porque o meu tem TP, eu não vou arrancar um TP do meu Mr. Mime, mas o meu Mr. Mime tem ataque, mas o meu Mr. Mime tem real de T7, tem um ataque T5 e um, ah não, tem coisa nova que eu vou ler pra vocês rapaziada, tem coisa nova que eu vou ler pra vocês aqui, tem coisa nova, tem coisa nova, como? Vou ler, vamos lá. É, vou resumir aqui, algumas coisas, né? Ah, antes de tudo, redes sociais na descrição, se puder aquela moral, rouba a diamante lá, naquele jeitão de sempre, e as lives devem voltar a partir da semana que vem, tá? Na outra semana, que eu tenho especialização na outra semana. Vamos lá, Rolling Kick, bate Negativo em todos os acertos, show de bola Pirobal Posição ativo, top Sempre a PXG mudando O nosso joguinho fica mais divertido Com menos mecânicas, com menos trabalho Shine Jinx, nerfadaça Nerfadaça Vai causar efeito de travar o poke Só se tiver slow Então tem que usar um ataque de gelo antes Né? Senão vai causar só stun É... Agora o tempo do ataque do Ace Ball é 2 segundos, vem de 4 e meio Então foi um nerf do caralho na Shine Jinx Né? Merecido Paralines do Thunder Foi nerfado, 6 segundos Sweet Cent foi nerfado também pra 4 segundos Cut Tirou do Haryama, colocou Dig Chances de captura de Pokémon Shiny Krab Shiny Kingler aumentada Top NPC Atena Foi movida pro Trade Center Na estação de trem Agora ela informa qual rédeo jogador possui seu attachment device Durante a correção de removação Atena Troca o rédeo do device Seja defensivo ou seja ofensivo Ahm... Vai ser ajustado Não é mais aleatório Tá? O Jorge foi adicionado Porque os pokémons foram... Foram mexidos Né? NPC Apolo Adicionado ao Trade Center É isso que eu quis falar Ele vai ser responsável por remover rédeo de pokémon Cobrando uma taxa individual de acordo com o tier Justificativa Isso aqui é o que o pessoal sempre pediu Né? Antes de ler Eu quero falar que... O mercado de rédeo já não é uma coisa muito... Aquecida E você ficar reciclando sempre o mesmo rédeo que já existe Pagando dinheiro não vai ser uma justificativa que eu talvez ajude na queima de dinheiro Né? Mas vamos ver Mas igual eu tava comentando Que a PXG tem que de alguma forma reduzir o tanto de dinheiro que é no jogo Desde o evento dele eu acho Desde o adventurer Eu acho que Tem muito dinheiro circulante e pouco uso Muito dinheiro sendo criado no NPC e pouco dinheiro em marketing Entendeu? Ao ponto de você não precisar de um marketing que você consegue jogar o seu jogo Você consegue caçar e fazer 10, 15, 20 ck e virar no NPC Tipo, a moeda tá lá embaixo Tá ligado? Os preços tão lá em cima Porque você precisa de muita moeda pra comprar uma coisa Que não precisaria Né? A justificativa É... Vai ser que recentemente eles aumentaram a quantidade de dinheiro em jogo Enquanto a quantidade de dinheiro que a escolar é muito pequena É uma das mudanças Espero que tenha mais, né? Que eles tão planejando pra ajudar nessa questão Além de ter sido também uma funcionalidade muito requerida pelos jogadores Top PXG Tô gostando que vocês tão acatando o que o pessoal tá falando Com base Com estudo E fazendo o jogo ficar melhor Né? Ele pra ser Hop Vai ficar temporariamente no castelo de Celadon Ele vai ficar responsável É... Na verdade O SirFat Sai disponível Sai o Spotlight dele E... Ele custa 2kk pra... Pra ser... Pra ser vendido Tá aqui Se eu não me engano É... Basicamente é o finalizador T3 de guard Não faz muito sentido um pato ser guard Mas... Vai custar 2kk Ele tem um kitzinho... Bacaninha Né? Joga um golpezinho em área Provavelmente vai bater em um ou em vários Acho que é em um só Esse aqui joga na frontal Bate nos inimigos Shield Melang Joga e bate no inimigo também Vai e volta Metal Assault bate em frente Né? Tipo um Pantheon Né? Então 7 Extra Power Aquele que todo mundo já conhece lá Super Power Todo mundo já conhece E vai ser o finalizador T3 de guard Então ele custa 2kk no cassino É... Não esperem muito de força dele Mas ele é um Pokémonzinho da hora Um Pokémonzinho legal E que com certeza eu vou ter Fica meu... Que pena Pra quem tem Farfetch na Premier E achou que fosse evoluir Né? Mas... Acontece Ah, e futuramente vai ter É... Um local de caça Então futuramente vocês vão poder pegar assim na Premier Que por enquanto Tá bom? Vai ser assim Ahn... Autoração em alguns poucos Lapras A hora da Beam Sheer Code foi removido Frost Power sim adicionados Força de ataque Em área rebalanceada Pra compensar a perda de dano Saiu pelo Sheer Code Mudanças com objetivos Tornar um offset desse Pokémon Não independente de ataques frontais Ah, top Verança de legalidade Verança de legalidade Tá Shaniki Mano Absolutamente Do nada Do nada Absolutamente Do nada Do nada Do nada Do nada Um Shane Kingler T2 Eu acho muito louco Mas eu acho muito feio O Shane Kingler andando Mano Espero que corrijam isso Porque ele anda tipo Dança do Siri Sabe? Tipo Tá bom que ele é um Siri, né? Ele é um Siri É muito feio andando, cara Peço desculpas Mas aqui não tem edição Vamos lá Mud Shot Bubbles Bubble Bean Guilhotine Water Pulse Razor Shell Crab Hammer Liquidation Sword Dance Na minha cabeça Nenhum golpe é de área Na minha cabeça Shaniki ainda foi reformulado Para o Sinal de PST 2 Ele vai ser o finalizador E poderá ser usado No lugar Fire Alligator Sai lá, mano Vamos ver Eu tenho um Eu tenho um Que da hora Ah, por isso que a aparição dele A caputura foi facilitada Quer dizer A caputura foi facilitada Mr. Mime Eu amo Eu amo De paixão esse poke Eu amo de paixão Foda-se Eu amo O meu Mr. Mime Eu amo Eu amo Nossa Crovia Aqui eu amo O meu Mr. Mime Vou contar a história Do meu Mr. Mime Eu tinha um Mr. Mime Foi o meu primeiro Pokémon mais 50 Primeiro 2012 Meu primeiro Pokémon mais 50 Mr. Mime Eu tava indo fazer a quest De Palette Lá na Deise Ou lá na Delia Cat Eu não sei Eu sei que Conversando com a mulher Eu troquei 100 No meu Mr. Mime Foi uma chance E mais zero Aí eu perdi o meu Mr. Mime Mais 50 Peguei uma chance E mais zero Eu fiquei Eu fiquei de pressão Uns dois meses Mas aí depois Eu criei coragem E fiz outro Eu tô com ele até hoje Eu uso ele até hoje Eu amo ele De paixão Esse poke Pra meu TP7 Que agora eu sei Que eu posso tirar Held Então eu vou arrancar O TP7 dele Vou colocar no outro poke E vou meter um Um ghost nele Porque ele tem Ataque T5 Top Ahn Vamos lá Primeiro ter 3 Defesa drasticamente aumentada HP Mano Mr. Mime Ele não tinha HP Nem death Ele não tinha Ele não tinha Tipo nada Nada Não dá nem pra brincar com ele Vamos lá Play Roof Psywave Dazzling Lean Psíquico Sincronize Psyuzion Mimic wall Tricky room Não tem muito pouco moveset não? Não tem muito pouco golpe não mano? Porque é Um golpe em área Dois Três Psywave Quatro golpe em área? Só? Justificativa Minha treinamento foi formulário Agora passa a ser um DPST3 Mas tá na rotação Psíquico no lugar do Branzong O dano do Taki Psywave É bem baixo E foi desconsiderado Nos testes de combo Desse Pouque Portanto ele é considerado DPS de combo Completamente em área Caralho Mas é 3 golpe? Eu sincronizei Em um só Não é? Bom Sai lá Vamos ver essa porra aí Shiny Shiny Bidrill Ah Dá horinha Dá horinha Shiny Bidrill Eu sou um D3 Dá horinha Ahn Ataque Pim Missile Acerta 3 dias Passa na perna coluna Ahn Ataque Savage Spirit Causa efeito Self-stun Excluído pra Vp Vp Causa dano no move É tipo um stun Permitindo que o ataque Sejam os azones De execução Ahn Nossa Nerfadaço Savage Spirit O Savage Spirit É tipo um silence Não Ele deixa atacar Mas deixa parado Os inimigos Então você usa Os Pokémon não se mexem Mas te atacam Xiii Não sei Tem que ver Esse direito aí Mano Não sei se ele Não se mexe Ou se os Pokémon Não se mexe Mas Pokémon Não se mexe E continua Atacando Na mesma Porra Ou eu sou Buvo Ah não Porra Ah não Entendi No pvp Quando você usa Você fica stunado Pá Você não consegue Nem se mexer É tipo uma faca De dois gumes É tipo tomar um recoil Você vai bater E fica paradão No pv você vai bater Vai causar o efeito stun Só que você não consegue Mexer seu poke Tá entendi Mas você vai conseguir Bater ainda Entendi String shot Bug bite Turn Pin missile Twindle Savage spirit Infestation Surge dance Evasion Tá bom Tá bom Ou não sei Não vou passar Informação errada Pra vocês Esqueçam o que eu falei Desse golpe aqui Guia Splash Causes Toon Top Beleza Antes ele tinha Muito dano Sem stun Agora ele tem Menos dano E stun Eu prefiro stun Shine guard Charme removido Eu nem usava Pra mim tem um charme Tanto faz Eu nem lembrava Que existia esse golpe Antigamente Quando ela conseguia Lurar Tão bem Charme Que você Deportation Era a meta Passiva Trace Agora concede Bônus De defesa Permanente Mas a Trace Não fazia O golpe Vida fada Tá Então vai ser Um charme Totalmente Adicionado Defesa HP Rebalanceado Foi pra cima Ou pra baixo Deve ser Pra baixo Ataque Psíquico Adicionado Mané Tudo Psíquico Mané Tudo Fada Ah Será que tem Mais um golpe Ataque Psíquico Adicionado Força Do heart Pound Reduzida É Justamente Pra você Ter que Rebalancear Os golpes Com esse Psíquico Agora Então vai Ter mais Um golpe Pra apertar O botão Então vai Ser Mais lenta Ainda Decidimos aprovar O pedido Dos jogadores Rebalancearem Os status Defecidas Charming Devoar Para o mesmo Nível Tem um H Sem uso Charme A redução De força De três Ataque Será apenas Pra compensar A entrada Do psíquico Sim Então o combo Sim É o que eu pensei Tipo Se vai usar Um ataque A mais Pra combar É meio Foda Mano Porque o tempo Vai ser Foda Mano Porque a Shininga de Avor Tem um combo Muito lento Cara É tipo Haryama Essa alteração Afeta A Shining A gravar Do local De Castro Ela é mais Resistente Do que Antes No entanto Será Compensado Nisto Que Ela está Muito Menos Resistente Tá bom Tá bom Tá bom Acho que Vai dar Para combar Vai ser Um segundinho A mais Para combar Mas tudo bem Vai ter Mais defesa Shining Frostless Buffado PV Mega Buffado PV Olha Era o Dactyl Super Sonic Não tem Redução Do tempo De recarga Isso aqui É uma coisa Que eu não Entendo Mano Eu entendo Muito Pouco É mudado Numa época Tá balanceado Aí Tá desbalanceado Aí Tá balanceado Aí Tá desbalanceado Aí Fica nessa Gangorra Tipo De Golpe Eu sei Não entendo Mas tudo bem Tá bom Nerfadaço Era Dactyl Shining Vika Volt Nerfadaço Shining Magneto Ah Esse aqui É o Pet PVP Não é Não 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 tem Pet PVP É mentira Shining Magneton A área Do Tanjral Tem nada Espero que seja Para o maior Ambron Moonlight Aposada Pelo Clamalef Que Eita Quer dizer Que nerfou Quem usa Para upar Level baixo Shining Blastoise Defesa Reduzida Nerfadaço Blastoise Shining Lactros Nerfadaço Shining Arca Bacana Blissey Bufar Nerfada Caralho Mano Fake Tears Dominion Removido Protection Adicionado Aí nerfou Mano Aí nerfou Ou é a mesma coisa Shining Venomote Nerfada Caralho Mano Nerfadaço Rotom Nerfadaço Mega Venomote Razor Leaf Redbut Removido Tinha que remover Ele decide Porra Mudslug Stomp Tanto Porque tem que ter Golpe Pedra Golpe Terra É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o De planta Tempo de Recarga Do Leet Seed Tem que Reduzir A Tempo de Duração Também Mano Nerfadaço Mega Venom Esse aqui Foi importante Mano Talvez Seja bem Interessante É isso aí Gente Esse foi O Patch Eu tô Muito Feliz Muito Feliz Mesmo E Vamos Vem Mano Vamos Vem Vem Como Esse Kingler Vamos Ver Qual Vai Ser Impacto No Jogo Desse Apolo Né Qual Vai Ser Impacto Realmente Desse Bicho Aqui No Jogo E é Isso Rapaziada Vamos Ficar por Aqui Beijo a Todos Peço Desculpas Pela Minha Espirros Minha Alergia Mas Pela Manhã É Isso Aí Fechou Beijo a Todos E Tchau Tchau